Olá gente linda, cá estou eu novamente para fazer mais um vídeo e agora com a dica de uma receita muito boa de uma salada que a senhora pode comer sem ter medo de engordar, não é verdade? Portanto vamos a ela, os ingredientes pessoal, a salada é salada de peixe com cenoura e baterraba o peixe pode ser a qualidade de peixe que a senhora goste e queira, por exemplo, salmão, pescada, rei de fiche, perca de nilo, outro peixe que a senhora goste de comer. Então vamos à receita, ingredientes, 600 gramas de posta de peixe, como já disse o peixe que a senhora quiser, suco de 2 limões, 1 pé de alface lavado, 1 baterraba ralada, 1 cenoura ralada, 3 ovos cozidos cortados em rodelas, azeite de oliva a gosto, 1 pimenta de reino a gosto, sal a gosto e 2 colheres de sopa de maionese. Isto é os ingredientes que esta salada leva. E vamos agora ao modo de preparo. Cozinhe o peixe com o sal, em fogo baixo. Quando estiver cozido, escorra e reserve. Desmanche-o com um garfinho, né, os peixes, ponha de lado. Lave e descasque e rale as cenouras e a baterraba. Num ralo grosso, ralar naqueles buraquinhos mais grossos. Lave a alface e corte em pedaços. Coloque o peixe numa saladeira, tampera com um pouco de azeite e pimenta do reino. Adicione os ovos cozidos, a alface, a cenoura e despeixe depois, a maionese por cima delicadamente e leve à geladeira por 20 minutos antes de servir. Portanto, aqui está esta receita fácil de fazer, saudável, sem que vocês tenham medo de engordar. E logo vocês podem dizer, olha quem fala, está de um gordinha. Pois é, pessoal. Infelizmente, eu tenho feito batatinhas. Batatinhas. Batotinhas, não é batatinhas? É batotinhas. Porque, de vez em quando, faço aquilo que já referi em vários vídeos e digo a verdade. Mas, pessoal, eu estou lutando. Estou aprendendo a fazer as coisas corretas. Não é eu, não sou pessoa de muito alimento. Vocês podem ver, pensarem que eu estou inventando ou dizendo alguma coisa, ou não dizendo a verdade. Eu como muito pouco, pessoal. Só como vocês sabem, vocês sabem. As senhoras com mais idade sabem que nós, quando entramos na fase da manopausa, é um castigo para emagrecer, pessoal. Porque eu era muito magrinha. Eu pesava 45 quilos. E quando entrei na pré-manopausa, aos 37 anos, eu comecei logo a ganhar peso. Mas aí comia, eu comia bem. Eu comia bem. Não, comia também exagerado, não é? Mas comia bem. Agora não. Agora como menos. Eu como muito pouco. Sinceramente, como muito pouco. E ingiro mais coisas saudáveis, logicamente. Mas eu tenho saúde, graças a Deus. Eu não tomo comprimento de farmácia, pessoal. Eu tomo ômega 3, magnésio, cloreto magnésio. Eu tomo as vitaminas. Eu tomo, eu uso, eu como chia, quinoa, linhaça. Eu como isso tudo dentro de um iogurte ou dentro de um batido que eu faça. Eu como isso. Eu como aquilo que é saudável. E agora também estou tomando o astral galos para não deixar a pessoa estar tão cansada. Não é que eu me sinto descansada, mas é muito bom nós ingerirmos coisas para nos dar força ao nosso sistema imunitário. Portanto, pessoal, é isto aí que eu queria dizer. Espero que vocês gostem do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal e dar um joinha, pessoal. Porque assim vocês estão me ajudando. E eu agora tenho mais coisas para estudar, pessoal. A nível também da beleza, não se esqueçam que eu vou dar aqui umas dicas muito boas para vocês. Para ter uma pele mais linda, mais saudável, mais esticadinha. Para vocês parecerem mais jovens também. Vamos lutar para isso, pessoal. Eu também estou fazendo. Vou fazer. Vamos embora. Porque a idade, pessoal, não perdoa. E também nós sabemos que ninguém fica jovem. Quando eu tinha 20 anos, puxa. Agora tenho o dobro, mais do dobro. Portanto, pessoal, é isto assim. Vamos nós todos, se pensarmos bem, estamos todos os dias a lutar e trabalhar para o fim da vida. Porque isto aqui é uma passagem, pessoal. Por isso, nós temos que viver todos os dias como se fosse o último. Amando o nosso próximo. Feliz da vida. Alegre. Com vontade de viver. Com fé em Deus. Colocando a nossa vida nas mãos de Deus, pessoal. Eu peço desculpa se eu ofendo alguém ou alguém não gosta que eu fale de Deus. Mas, pessoal, eu não sigo religião nenhuma. Não sigo religião nenhuma. Eu sigo apenas a palavra de Deus. É isso que eu creio. Na palavra de Deus. Portanto, pessoal, porque religião não leva ninguém a Deus. Se a senhora, o senhor quer ser feliz, entregue a sua vida nas mãos de Deus. E deixe Deus agir na sua vida. Leia a Bíblia. Veja o que é errado, o que desagrada a Deus, o que não desagrada. E se corrija, porque, minha amiga, você fazendo isso, você está trazendo vida para si e para aqueles que são seus. Porque quando nós temos comunhão com Deus, Deus não abençoa só a nossa vida. Abençoa a vida da nossa família. Olha, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos familiares, até o canito de estimação. Acreditem, pessoal, que Deus nos protege. Quando Deus é conosco, por nós, quem será contra nós? E se Deus diz que vinde a mim todos os que estão cansados, oprimidos, subcarregados, que eu vos aliviarei, é porquê? Porque ele nos ama. Porque ele quer fazer de nós pessoas felizes. Ele quer a nossa alma, pessoal. Ele quer a nossa alma. Porque quando nós morrermos, pessoal, a senhora, o senhor pode ter muita riqueza neste mundo. Mas quando a senhora, o senhor morrer, não leva nada. Não leva nada. Portanto, a senhora deve viver todos os dias como fosse o último, para que a gente leve para a cova o bem, a paz, o amor e a alegria, o amor ao próximo. É isso que Deus quer. Deus não quer que a senhora siga uma religião. Deus não quer o seu corpo. Deus quer a sua alma. Deus quer que a senhora seja feliz. Por isso, ele está de braços abertos para a senhora que está sofrendo, gemendo, sem vontade de viver. Ele quer a sua alma. Ele quer lhe dar vida. Ele quer fazer a senhora feliz aqui neste mundo, para que a senhora glorifique o nome dele. Mostre para os outros que não creem em Deus, que a senhora é uma senhora diferente de todos aqueles que não creem. E a sua família também. Acredito, minha amiga, Deus para mim, pessoal, é a minha vida, é o meu tudo. É mais importante, amo mais a Deus, que amo o meu marido, meus filhos, meus netos, tudo. Eu amo os meus netos. Eu amo os meus filhos e amo o meu marido, por amor de Deus. Eu amo todos eles. Mas, Deus para mim, é o ser mais maravilhoso que eu tenho na minha vida. Porque, se eu dou a minha vida para Deus, ele dá-se todo completo para mim. Acredite. Deus nos abençoa. Guarda a nossa vida. Porque a senhora já viu. Se a senhora fizesse o mal e Deus abençoasse, já viu. Era injusto, não é? Se a senhora se esforçar para fazer o bem, para ser feliz, logicamente que vai ser feliz. Mas, pessoal, vocês só conseguem ser felizes se entregarem a vossa vida nas mãos de Deus. Não, ah, eu não vejo Deus, Fátima, eu não estou a ver Deus para entregar. Não, entregue a oração. Entre no seu quarto, dobre os seus joelhos e fale, oh Deus, eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Me ajuda a ser feliz. Me ajuda a conquistar aquilo que eu tenho direito de ter como filha de Deus. Não queira riquezas para parecer aos outros que é rico. Não queira para dizer assim, ai, aquela mulher é rica, aquela senhora é rica. Ai, não queira, amiga. Porque os ricos, muitos deles têm o nariz empinado, passam por uma empregada de limpeza, voltam as costas, pensam que são mais do que eles. Mas não lembram eles que eles, sem empregada de limpeza, eles andavam todos sujinhos. A casa deles metia dó e pivo, sabe? Se não fossem as empregadas de limpeza. E mesmo assim, essas pessoas ignorantes desprezam uma empregada de limpeza. Eu sei, eu tenho visto. Eu tenho visto isso. Eu tenho visto isso. Eu lido com pessoas importantes, pessoal, e vejo muito. E graças a Deus, nem todas, mas muitas delas, quando vêem a empregada de limpeza passar, voltam a cara. Não se lembram que quando vão ao banheiro, o mesmo cheiro que a empregada de limpeza deita, ela deita também. Entende? Por isso, pessoal, lembrem-se, entreguem a sua vida nas mãos de Deus. Ajudem-se, seja em quem for. Se você souber que alguém está passando necessidade, ajude. Porque é isso que agrada a Deus. É isso que agrada a Deus. Dar a sua vida e ajudar o seu próximo. Amar o seu próximo como a você mesmo. E a Deus acima de tudo. É isso, pessoal. Desculpe de falar, mas eu senti essa vontade de falar. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Inscreva-se no meu canal até o próximo vídeo. Que Deus vos abençoe. Beijos no vosso coração, meus amores.